A nossa unidade é importante, não só a nossa dos partidos. Não só a nossa dos partidos, de quando a gente fala que é cumprir a unidade, o pessoal vai ter com a cabeça de aliança, né? Vai fazer aliança com esse, vai fazer aliança com aquele, não. Não, unidade pra nós é entender que esse projeto, esse sonho do Brasil, é o sonho de 99% do povo brasileiro. Esse sonho do Brasil, com saúde, com educação, com segurança pública, com retomada na indústria, com outro tipo de juros, com moradia popular, com decreto de infraestrutura, com emprego de blogueira e mineração, com salário de índio valorizado, com previdência pública ajustada, né? Garantindo jornada e revisida pro nosso povo. Esse sonho é o sonho do povo brasileiro. A elite brasileira, no último período, tem que ocupar o nosso sonho. E desde que uma parte do povo acreditasse que dava pra divulgar eles, mas não dá. Não dá pra sonhar esse sonho na mesma forma que eles. Porque o sonho que eles sonham é o de destruir o nosso país. E o nosso é de fazer esse país ser grande como o nosso povo merece e trabalha pra despedir.